Antes de falar com a Lídia Sebastião da Costa, que é uma condição deficiente na Coreia, que é uma condição de lidar, também é um tempo de lidar com a Lídia e a Vizinha. A situação é a altura local na comunidade e a área de férias com vida média. A gente tem a importância de lidar com a Lídia e a Vizinha. A gente tem a importância de lidar com a Lídia e a Vizinha e a Vizinha. Agora eu sinto muito felizes com a Lídia e a Vizinha. E não falo que nós agradecemos a Zalazio da Silva Carvalho, que é o apoio na cadeira roda para o Nelio Correia, que é deficiente. Eu quero agradecer a Zalazio da Silva Carvalho, que é o apoio na cadeira roda para o Nelio Correia. Medida humana é 5x6 e a 4ª rua na sala de ida duração de tempo para a construção humana em Loron Lima. Abraão Amaral, Xemén.